Música Arguido o tráfico de droga na ICIA submeteu na processo primeiro interrogatório. Tribunal Distrital Dili e a domingo, né? Alá o processo primeiro interrogatório bar arguido na ICIA nebe desconfia comete tráfico de droga. Tribunal se aloha a identificação bar arguido na ICIA a fointama e a fase aplica a medida com a ação no continuo a investigação bar ministério público. Rússia arguido na ICIA no inicial DGGS MM B MHA AE SSO MC CRM JAP Arguido o balão desconfia o anrucí membro-governo na família Rússia líder nacional Balo Audência primeiro interrogatório, né? Sira o que reta na decisão final Não se continua a falha e a segunda-feira Laurence Rússia Lima Fulano, né? Processo primeiro interrogatório, né? Preside Rússia juiz singular José Gonçalves No Ministério Público Representa Rússia procurador Rosero Viegas Arguido sira reta Assistência legal Rússia defensor público no advogado privado Equipa Cobertura Zémen Tchau